Eu pedi para a Márcia, para ela entrar no grupo, que eu teria como explicar. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que a gente utiliza dentro do terreiro uma linguagem corriqueira, uma linguagem popular que a gente aprendeu com os nossos mais velhos que aprenderam com os mais velhos deles. Dentro dessa linguagem terreiro a gente fala coisas muito simples que acabam explicando muita coisa. Palavras, trocadilhos ou análogas que dentro do terreiro são naturais e normais. Então quando eu digo que o cara é cavalo de santo, nem a pessoa é um cavalo de fato, porque não pasta, não relincha, não come milho, não puxa carroça e nem o orixá é santo, porque santo é da igreja católica e isso foi apenas dentro do sincretismo comparado. O orixá é uma deidade. Então assim, eu chamo a atenção primeiro para essa linguagem corriqueira de terreiro. Eu vou responder um passo a passo aí da questão que é levantada pela Márcia Regina Pereira, por uma questão de respeito. As pessoas são inscritas no meu canal e eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande a partir do momento que eu me coloco como mestre, como alguém que ensina as coisas da religião. E eu sou muito atento à questão de não explicar a coisa errada ou que as pessoas acabem entendendo de forma errada ou errônea. Então eu vou narrar aí um pouco o que foi comentado por ela, um texto sintético sobre a questão da opinião dela e eu respeito qualquer opinião de qualquer pessoa, até porque as pessoas que me assistem são de várias religiões ou estão na mesma religião, porém de uma vertente diferente, com uma cultura diferente, com uma doutrina diferente em outra região do país. Então vamos lá, vamos explicar aí um pouquinho dentro, passo a passo, tá? A Márcia Regina Pereira, ela começa dizendo Boa noite, assisto seus vídeos, porém discordo do seu ponto de vista nessa questão. Exu não precisa da gente pra nada. Eu vou comentar aí então em cima dessa frase dela, Exu não precisa da gente pra nada. Ela tem razão, o Exu mesmo, a entidade, ele não precisa da gente pra nada. Eu mesmo falo isso em inúmeros vídeos e explico que a gente, por mais que tempo que incorpore uma entidade, isso não passa de 50 anos, 60 anos e o Exu já existe há centenas de anos. Então se ele precisasse da gente, ele já estaria morto, caso não fosse alimentado antes da gente. Então sim, isso prova que Exu não precisa da gente pra nada. O Exu enquanto, entre aspas, espírito, uma entidade no mundo astral, né? Astral o pessoal entender aí, né? Em outra dimensão, ele não precisa da gente pra nada. O que talvez seja interessante explicar é que como eu falei de uma forma ou de um termo, né? Ou de uma compreensão interna de terreiro pra quem é iniciado na religião e na quimbanda, que o canal, ele se propõe a falar de quimbanda, a visão tanto de quimbanda quanto orixarista, no caso Candomblé e Batu, que é essa. A gente cria um assentamento ali, busca objetos ritualísticos que contêm a vibração daquela entidade e cria uma ligação entre nós, o assentamento e a entidade. Aquele assentamento, ele passa a ser esse elo de ligação com essa entidade. Então, quando a gente diz alimentar Exu na tronqueira, quando a gente diz alimentar o orixá, não é que a gente está alimentando o próprio Exu ou o próprio orixá. A gente está alimentando o assentamento que serve como elo, como ponte de ligação a essa entidade ou esse orixá. Esse vídeo aí que ela comenta, eu discorro sobre o assunto comparando com uma notícia, assim, que foi bombástica, que viralizou que é a questão num supermercado aí, Carrefour, né, o segurança teria matado cachorra pauladas, né, e eu usei aquilo só porque estava aquilo em notícia, em evidência, e isso foi há poucos dias, e eu usei assim até de forma errônea, né. Mas a ideia que eu queria passar para as pessoas que não são da religião, né, fosse que elas conseguissem entender as coisas analisando com coisas corriqueiras do seu dia a dia, como no caso ter um animal de estimação. Então, quando a gente fala para as pessoas que ninguém te obriga a ter um animal de estimação e tu pega um porque quer, tu herda também certos compromissos ao ter esse animal de estimação. Da mesma forma que quando tu tem um assentamento, né, passa o zelador e passa o dono desse assentamento, que é o que tem o vínculo com esse assentamento, sua entidade ou seu orixá, a ter responsabilidade sobre esse assentamento. E para fazer a manutenção do assentamento enquanto coisa física, né, são necessários materiais, são necessários dedicação, a presença da pessoa ali, porque a alimentação desse assentamento, ele não é somente através de sangue, de dendê ou de mel, ela é feita também através da alimentação, de disponibilidade da pessoa e da fé em cima daquilo, né. A fé em cima daquele assentamento, acreditar naquilo, estar presente na frente daquilo, ativa isso, né. Sem isso não funciona o assentamento. Eu vou continuar lendo ali o que foi escrito pela Márcia. Exu não precisa de ser cuidado e nós, sim, somos miseráveis de luz e sabedoria. Cara, eu concordo, é, é, isso eu me incluo até numa escala mais inferior, porque o senhor é mestre. Eu não sou nada, não tenho nada, sou aprendiz. É, mas penso que se um médium deixa de se cuidar, de zelar no plano terreno de seu Exu, deve ter seus motivos e o próprio Exu sabe porque pra eles não tem mentira. Discordo dessa cultura de medo e do terrorismo, onde Exu vai te prejudicar. Exu é guardião, Exu é luz, Exu não faz o mal com o julgamento dos homens, onde nada sabemos e pensamos saber. Exu sabe como e quando e por que pode ou não prejudicar. Interpretando essa parte do texto, tá, do texto que ela coloca ali, né. É, vamos pegar essa parte aqui, ó, que ela disse que ela é aprendiz, que ela não tem nada e eu sou mestre. É, realmente, uma pessoa que ela não faz parte de um terreiro, né, ou que ela faz parte de um terreiro onde a linha de esquerda não é assentada, não tem assentamentos, né, ela não tem responsabilidade sobre assentamentos, ela acha que aquilo é banal, ela acha que aquilo é bobagem. Principalmente pra umbanda cardecista, cristã cardecista. Então, na visão dela, o Exu é um espírito, como os mentores lá do cardecismo, como os espíritos, os mentores que vinham lá no Chico Xavier, né, André Luiz, etc, que vem. Então, eles não precisam de nada. E essa é a visão dela, né. Eu respeito, mas, volta a dizer, a gente tá falando num canal de Kimbanda, que tem uma visão muito semelhante à do candomblé e do batuque, onde esse assentamento, ele tem um porquê de existir. A gente até, inclusive, gasta uma grana pra manter aquilo vivo, né, e tem toda uma percepção do olhar e da perspectiva de quem é praticante dessas religiões. Eu falo destas porque não é só a Kimbanda, é a Kimbanda, o batuque, o nomlé, o tambor de mina, etc. Onde tu tem um assentamento, tu tem que fazer a manutenção dele. E a visão que se tem dentro do terreiro, volta a dizer, é de que aquilo tem que ser alimentado, tem que ser cuidado. Então, assim, a gente, outra coisa que a gente fala, a gente não deixa rabo pra trás. Então, quando sai de uma casa, o correto é ir lá falar com o sacerdote e desfazer aquele assentamento. Então, tudo isso eu explico bem detalhado na visão, volta a dizer, das religiões afro-brasileiras. Simples, não quer ter compromisso com o assentamento, acha que tá errado, não faça. É isso que eu tô querendo dizer, entende? Mas a partir do momento que tu fez, que tu participou, talvez por um objetivo maior no momento, e depois que tu conseguiu esse objetivo, o Exu não te serve mais, daí tu abandona o teu assentamento. Não é assim que funciona, tá? E a casa de religião, ela não é albergue de Exu, ela não é albergue de assentamento. Quando a gente se refere, na Kimbanda, ao Exu, lá, olhando pro assentamento, a gente entende que aquilo ali é um Exu. Da mesma maneira que no candomblé e no batuque, o okutá, o otá, a pedra do orixá, né, a gente chama a pedra da Oxum e não chama a pedra da Oxum, a gente chama a Oxum. A gente trata aquela pedra como o orixá fosse. Na Kimbanda, a mesma coisa, aquele assentamento, a gente conversa com ele como se conversasse direto com a entidade. Volto a dizer, o assentamento, ele é um elo de ligação. Ele é como quem fala pelo Skype, por exemplo. A gente fala olhando pra tela do notebook ou da webcam, né, ou do celular, quem faz videochamada. A gente não tá olhando pra cara da pessoa, a gente tem que falar direcionando o nosso olhar e nossa voz ao objeto, que no caso pode ser um telefone de celular ou uma webcam. Lá na casa de Exu ou na casa dos orixás, a gente fala olhando pro assentamento. Toca aquilo como se fosse o próprio. Então essa visão aí de umbanda kardecista, cristã kardecista para as religiões afro, ela é bem diferente. Inclusive as linguagens usadas dentro do terreiro.